Aí bispo, hoje eu apresento pra vocês, aqui do meu canal, Daniel Dias aí ó, é fera na locução, grande entrevistador, em breve estará aqui, ao vivo aqui, fazendo uma grande entrevista, e entrevistando o bispo aqui ó, vai entrevistar o bispo ao vivo, fera braba aí ó, Daniel Dias gente ó, dá uma moral no YouTube aí ó, Daniel Dias, grande carioca, sufista, fera braba, arrebenta, é, sucesso, tá lá ó, Daniel Dias, dá essa força aí, se inscreve no canal dele que é bênção, vai ser bênção pra sua vida, sei que está desenganado, tá perdido aí ó, Daniel Dias também é bispo, ela tá de chapéu e tudo, olha aí que bênção, é isso aí!